No vídeo anterior, após percorrermos uma estrada abandonada, partimos rumo ao Rincão do Inferno e nos despedimos do Pampa na pequena vila de Minas do Camacuã. Agora é hora de uma nova etapa, o litoral. Um ciclone extra-tropical jogou o mar para cima, chegando a impedir que nossa travessia prosseguisse, nos obrigando a mudar constantemente de planos. Até que chegou o momento de finalmente irmos para a serra. Não deixe para depois, faça agora. Deixe o seu like e se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Que a estrada esteja com você. Siga o Lobo, siga agora. Oi, meu nome é Paula Segala e você está no canal da Guará Expedições, o nosso projeto de viagens por terra. Visite nosso site e conheça nosso calendário de travessias para 2023. E venha viajar conosco. O Rota Grande do Sul deixou o Pampa e se dirigiu para o litoral. Agora a gente chegou aqui em Rio Grande, na Praia do Cassino. Na Arandu do nosso amigo Ronaldo, propriedade rural. Que sempre nos recebe com aquele carinho do povo gaúcho, nos recebe na porteira. E a gente se sente muito bem aqui. A gente acampa aqui na fazenda dele. Os fundos da fazenda tem um banhado lindo com aves da região. E hoje é dia de churrasco. Voltamos à programação normal. O poteiro já passou da metade, né? Até aqui, tudo perfeito. Um estado que sempre surpreende com paisagens, com a temperatura, com essa coisa do fogo, da carne. E agora é que está acontecendo o pôr do sol, que está lindo aqui entre as nossas costas. Acordamos com a notícia que a frente fria se intensificaria. E que no oceano se formava um ciclone. Guiados pelo nosso anfitrião, fomos para a Praia do Cassino. Apenas para sentir o gosto do que é a travessia completa, com seus mais de 220 quilômetros de faixa de areia. Ali já deu para perceber que o mar estava avançando mais do que o normal. Deixamos o cassino cruzando de balsa até São José do Norte. Para andar na beira da praia, tivemos que esperar a maré baixar um pouco. Isso é muito incomum no largo litoral gaúcho. Conseguimos atingir a Barra do Estreito, onde optamos por parar e realizar um acampamento selvagem. Hoje, Barra do Estreito, São José do Norte. Já o outro lado, iniciando a Península Selvagem, que é essa região que a gente tanto gosta, que morou muito perto daqui, muito próximo por muitos anos. É uma faixa de terra que fica entre a lagoa e o mar. E é um lugar que respira a vida. É cheio de animais, cheio de aves. Agora a gente está numa época de outono, então a presença delas é um pouco mais rara. Está chegando uma frente fria hoje, falar nisso, né? Uma frente muito fria, mas promete ser uma... O vento já é gelado. O mar estava muito agitado, muito difícil andar na beira da praia. Mas a gente chegou aqui, né? Então a gente fez a entrada pelo mar e nós vamos passar a noite aqui nesse acampamento selvagem que promete ser uma noite linda, porque o céu está aberto e a lua está quase cheia, mas vai ser gelada. E a noite de hambúrgueres. Hambúrgueres. E mais churrasco. Faz muito frio no Rio Grande do Sul. Noite passada a gente dormiu no Estreito. Já pegamos a primeira baixa, grande de temperatura. Na verdade a gente pegou no início da travessia e agora estamos numa outra frente fria. Agora está mais frio que a primeira. Hoje a gente vai dormir na beira da Lagoa dos Patos, num lugar aqui muito querido que a gente gosta. E agora a gente vai acompanhar um dos cartões postais da região, que é o pôr do sol na Lagoa dos Patos. No centro de cada hemisfério há o paralelo 30. E ali estávamos, portanto, no centro do hemisfério sul. Talvez por isso, ou por pura magia, o pôr do sol nessa faixa do planeta é sempre um espetáculo que vinha se repetindo todos os dias até atingir a sua plenitude ali, na beira da Lagoa dos Patos. A gente está aqui na Ateliê do Talha Mar, a gente dormiu no entorno de Tavares. A gente foi à beira da Lagoa dos Patos, está muito perigoso andar lá porque o vento represou. A lagoa está bem mexida, está bem alta. O pôr do banho tem carro sem esnórcio. Soprou o vento sul a noite inteira, represou a lagoa, está muito, muito alta. Isso estava naquele limite da diversão e... E do risco. Do risco, né? Então a gente não botou em risco. Preferiu não botar em risco os carros, faz parte. Então agora a gente está na trilha do Talha Mar aqui. Vamos até a beira do mar para ver como é que está. Está bem cheia a trilha, está bem alto de água. Já tem barra arrebentada aí, tomando conta da estrada. Mas está tranquilo, chãozinho firme. Está bom, está bom de andar. Só está muito frio, muito frio. Está frio. Frio demais, a gente está no meio de uma onda de frio aqui no sul. É. Ainda não é inverno, por incrível que pareça, mas está muito frio, muito frio mesmo. Sopra muito vento lá da Patagônia. Deu até uma saudade agora da Patagônia. É. Então é isso, bora. Deu até uma saudade agora da Patagônia. A natureza não está sob nosso controle, mas decidir sobre o que fazer quando elas se impõem, sim. Tudo para nós indicava que dessa vez não daria para esse comboio. A ressaca era forte e toda a faixa do mar estava tomada pela água, sem nenhum espaço ou chance para os carros. Vê se o áudio consegue gravar, está muito vento. Tem dias que ela deixa, outros não. Hoje é um dia que ela manda sozinha. A natureza está impossível dar no meio do mar. O mar está aí ressaca. Ressaca esse fenômeno aí. As condições meteorológicas e de maré, enfim. O mar está aqui em cima, batendo junto as dunas. Impossível o carro entrar. O risco é muitíssimo, né? E botar um carro no comboio aí, dá algum problema, não tem como ajudar. Todos seriam engolidos pelo mar. É um prejuízo mensurado. Tomara que dê para ouvir o áudio aí. Muito vento. O mar está muito alto. Violência do mar. O mar está em fúria. Às vezes ela deixa, quase sempre ela deixa, mas hoje é um dia que a senhora de tudo, a dona de tudo, a natureza não nos permite chegar próximo ao mar. Retornamos a um segundo ponto da Lagoa dos Papos, no porto do Barquinho. Mas por onde íamos, a água seguia ditando suas próprias regras. Hora de apontar para o campo. Mas no final do dia, a gente chegou indo nas altas e foi, recebeu a recompensa do dia. Um pôr do sol maravilhoso. A gente conseguiu passear aqui na Lagoa da Corteira, que fica no nosso entorno. E assim é a estrada. A estrada às vezes dá, às vezes não, mas é sempre a estrada, é sempre bom. Mas havia outra razão para curtir o campo. Era o dia dos namorados. E assim foi o nosso. Música Música Nos despedimos do litoral prontos para a última etapa dessa Rota Grande do Sul, a Serra. Enquanto esse episódio não vem, assista aqui como foi uma de nossas visitas à Serra da Canastra. A propósito, em abril de 2023, teremos comboio para lá. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma